Bom, acontece aqui no colégio Cândido Portinari, mais uma eletiva do ano de 2022. A gente vai conversar com a Maria Eduarda, que vai explicar um pouco mais o que é realmente essas eletivas, enfim, qual é o objetivo e de qual ela faz parte, enfim, para você que está em casa entender um pouco mais sobre esse assunto. Maria Eduarda, mais uma eletiva, enfim, explica para a gente, para quem está em casa, o que é a eletiva realmente. Então, boa tarde. As eletivas, elas fazem parte do novo currículo do ensino médio. Onde nós, estudantes, temos o prazer de escolher a eletiva que nós mais nos identificamos, ou que tem a ver com o nosso projeto de vida, ou porque nós queremos aprofundar mais sobre o assunto. Nós temos duas aulas por semana das disciplinas eletivas, onde nós compartilhamos com os colegas e com os professores aprendizados, como que eu posso dizer, diferentes do normal. Não é como o português, matemática, que você já sabe o que está por vir. Cada vez mais os professores estão inovando e trazendo os conteúdos que nós, alunos, abrimos mais a mente. Para mim, é uma disciplina de lazer, porque eu me sinto muito bem nas eletivas, é a minha aula preferida. E é incrível, incrível. Na verdade, é um desafio para vocês? Sim, é um desafio, porque cada vez mais eles vão colocando coisas e nós vamos nos interessando e procurando e pesquisando, e é literalmente um desafio. E, na verdade, quem pode participar? Todos os alunos, enfim, ou tem aí um número de alunos que podem participar dessas eletivas? Então, por turma, são 30 alunos. Então, no começo do semestre, eles apresentam as eletivas para a gente, os temas e como vai funcionar, e nós votamos via formulário e fechamos a turma. Inclusive, a minha eletiva, Ciência Forense, da professora Carla, ela se esgotou com 19 segundos. Foi a eletiva mais badalada, inclusive está rolando a culminância e está sendo um sucesso. É algo, enfim, que vale a pena, realmente? Vale muito a pena. Na minha eletiva de ficção científica, eu aprendi muito mais a me posicionar criticamente, já que ao final de cada filme a gente dava o nosso posicionamento, se a gente gostou ou não, e isso eu com certeza acho que eu vou levar para a vida. É um desafio para vocês, na verdade, participar dessas eletivas? Sim, é um desafio a cada dia e a gente tenta, a cada dia, superar esses desafios. É sempre bastante motivo de alegria e, ao mesmo tempo, de preocupação, porque nós pensamos a eletiva como algo voltado para a formação acadêmica do estudante, mas, ao mesmo tempo, algo que seja prazeroso, algo que acrescente um conteúdo, mas de uma maneira diferenciada para os nossos alunos. Porque a parte da base curricular comum, a nacional, a gente já trabalha nas outras aulas. Então, nós procuramos sempre, ao trabalhar a questão das eletivas, procurar agregar aí a questão do conhecimento junto com a diversão, junto com a interação entre os estudantes, porque a eletiva, ela acontece com estudantes de salas diferentes. Então, por exemplo, eu fiquei responsável esse ano pela eletiva dos segundos e terceiros anos. Então, para mim, foi bastante prazeroso perceber essa interação entre eles. A gente sabe que não é um trabalho muito fácil, é um trabalho árduo, mas, ao mesmo tempo, é algo que nos traz também bastante satisfação. Porque, no final, como o senhor pode ver aí, a eletiva é um sucesso, porque os estudantes, eles se empolgam, eles abraçam a eletiva realmente, né? E é através disso que a gente consegue acrescentar um pouquinho a mais, né? Dentro do universo educacional dos nossos estudantes. Os projetos são desenvolvidos e têm a participação de todos os alunos. Através dessa interação, os projetos ficam audaciosos, com a possibilidade de colocar alguns alunos em destaque, como explica os professores. O estudante, quando entra aqui no ensino médio, na escola integral, ele promove e planeja o seu projeto de vida. E a eletiva é uma das ferramentas, uma das ferramentas pedagógicas usadas exatamente para que o estudante possa sentir acolhido e conseguir alcançar os seus objetivos por meio desse projeto. Então, obviamente, os projetos desenvolvidos na eletiva, alguns estudantes no desenvolvimento do projeto, obviamente alguns se destacam. Temos 10 eletivas, são 10 projetos que os estudantes, eles têm escolhas, a escolha da escolha, eles escolhem qual eletiva participar. Não são obrigatórios, aquela, ah, eu não quero participar da eletiva X, ele pode escolher outra. E assim, faz com que o aluno se sinta acolhido, ele se destaca. A importância da eletiva, além de ser um instrumento pedagógico, ele vai incentivar o estudante a alcançar o seu projeto de vida. Vida profissional, vida acadêmica e a vida social e intelectual. Porque ela contribui em todo, desde uma eletiva que trabalha com algo pedagógico, como talvez, digamos, uma situação acadêmica simples, que é uma forma de resolver um problema matemático. Desde uma radioatividade, que é muito mais ampla. Então, o aluno, ele vai atender nessa cidade, a sua vocação, e ele vai fazer parte dessa eletiva. É fantástico a eletiva, muitos, todos os alunos participam. Se vocês verem depois, nas salas temáticas, vocês vão ver que eles estão preparados e vão apresentar para vocês toda a temática, de forma a contemplar realmente o projeto pedagógico da escola. Agora, com a reforma do ensino médio, todas as escolas de ensino médio estão ofertando as disciplinas eletivas. É a parte onde o estudante pode escolher. Aqui na escola, a gente oferece 10 eletivas e cada um escolhe o eletivo que quer participar. E tudo isso a gente já programa dentro dos eixos formativos da escola de tempo integral. É a formação acadêmica de excelência, formação para a vida e formação em competências para o século XXI. Então, tudo o que eles desenvolvem dentro das eletivas, vocês vão ver hoje, que hoje é o dia da culminância, quando eles mostram o que eles construíram durante um semestre. Então, está tudo permeado por esses três eixos que nós trabalhamos. E é muito interessante, muito gostoso ver nossos estudantes exercendo protagonismo na apresentação dos trabalhos deles.